DJ Melke É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô nas horas de bebê, foi brilhando na boca com a mão na nanuca Essa bebê torfoga a punta dela pula Vem me sentando, que eu tô passando Ela me pede, não vai não, vem Vem tentando, pois eu sou seu pai Vem jogando de batida, vem Vem me sentando, pois eu sou seu pai Vem jogando de batida, vem me sentando, porra, me pede, não vai não, meu bem E vem sentando, eu sou seu trabalho E vem jogando de vacina É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô nas horas de perigo, mas tem a minha boca com a volta da música É só me ver com a boca, da minha boca E vem sentando, eu tô passando, ela me pede, não vai não E vem sentando, eu sou seu trabalho E vem jogando de vacina E vem sentando, eu tô passando, ela me pede, não vai não E vem sentando, eu sou seu trabalho E vem jogando de vacina E vem sentando, eu tô passando, ela me pede, não vai não E vem sentando, eu sou seu trabalho E vem jogando de vacina Yeah, yeah, yeah Don't wanna lose this way 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 Maçô de porra Ta show de porra Se eu comer pra de mato na Kalissip Maçô de porra Eu sou de porra, eu sou de porra É mais um A do DJ Não faz propaganda, dou teu beijo pra ninguém Lembra da pegada que tu tem Deixa em óculos pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Não tem de ligar, não tá louco ou não Aí existe a decisão Não tem de ligar no meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Esquecer direito Não faz propaganda, dou teu beijo pra ninguém Tô muito menos na pegada que tu tem Deixa em óculos pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Não tem de ligar, não tá louco ou não Vai assistir televisão Eu vou ter penado no meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Não para outro beijo Não para outro beijo Não para outro beijo Senta, 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 senta o gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, alguém tá falando assim Vai, 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 quebranto Vem, 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 quebranto Vai, 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 quebranto Vem, 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 quebranto Senta, senta o gostosinho para mim Senta, senta, senta o gostosinho para mim Senta, senta, senta os trozinhos pra mim Eu vou falar pra tudo, eu vou falar pra tudo Tenta sentar, vai sentar os trozinhos pra mim Senta, senta, vai sentar os trozinhos pra mim Eu vou falar pra tudo, eu vou falar pra tudo Porque tudo que eu quero é dor e lido, faz gostoso Só botar é o levo, deixa eu pilar, mudar de novo Na cama cheguei talento, cheguei do novo, né? Tem de tudo, só não tem sentimento, na cama cheguei talento, cheguei do novo, né? Esse popô morena aí, derrete na boca, igual bombondi Pera que cê é patente, tem uma porrada de gente que cê pega a lei de mim Esse popô morena aí, derrete na boca, igual bombondi Pera que cê é patente, tem uma porrada de gente que cê pega a lei de mim O que presta a gente nem se envolve, assim não vale nada, mas a paixão só O que presta a gente nem se envolve, diz que não vale nada, mas a paixão só Porque tudo que eu quero é dor e lido, faz gostoso Só botar é o levo, deixa eu pilar, mudar de novo Na cama cheguei talento, cheguei do novo, né? Tem de tudo, só não tem sentimento, na cama cheguei talento, cheguei do novo, né? Esse popô morena aí, derrete na boca, igual bombondi Pera que cê é patente, tem uma porrada de gente que cê pega a lei de mim Esse popô morena aí, derrete na boca, igual bombondi Pera que cê é patente, tem uma porrada de gente que cê pega a lei de mim O que presta a gente nem se envolve, assim não vale nada, mas a paixão só O que presta a gente nem se envolve, diz que não vale nada, mas a paixão só Que vai que cê? E aí 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 A nossa vida de farra, eu não quero largar Eu vou beber cachaça, eu vou rapar em garra Já chamei a galera, pra gente se juntar Filha criança da sala, putaria vai ao lado Tenho isso, isso é mesmo Depois da meia-noite, tá todo mundo novo Quem tá fácil tem limite, eu te levo para os teus Já desiste o terminal Mas essa vida de farra, eu não quero largar Eu vou beber cachaça, eu vou rapar em garra Já chamei a galera, pra gente se juntar Tirar as crianças da sala, putaria vai ao lado Tenho isso, tem cerveja, gira e pô Depois da meia-noite, tá todo mundo novo Vem pra barra, sem limite, eu te levo para os teus Já desiste o terminal Con latim falando eu te de crank, meia-noite, tu levanta, tocar, cachaça, eu te levo para os teus DJ Nelken 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 DJ Nelken